Vejam bem o nosso painel solar a funcionar. Olá pessoas bem-vindos ao canal, sou o Minafri e vamos continuar com a nossa série de ASTRO NEAR. Aqui estamos nós no ASTRO NEAR. Aqui com o nosso planeta ali ao fundo dividido ao meio como falei no ultimo episodio. Estava aqui a tentar explorar aquele outro planeta. Parece que aquele planeta é ácido. Ali está o nosso dividido em 2. Estava apenas aqui divertindo no planeta explorando. Recolhendo um dos minerais mais abundantes em exótico. Que é Latterita, o alumínio. E temos também algum carvão, coisa que não existe tanto nos outros planetas. Mas pelo menos nos outros planetas já visitados pela nossa série. Vamos então fazer uma exploração mais radical. Aqui pelas nossas profundezas do planeta. Vamos ver o que é que há aqui por baixo. E há alguma coisa interessante. Vamos ver aqui uma pequena rampinha. Já avisando que eu vou tentar explorar os planetas deste jogo o mais rápido possível. Deixe-me só andar um pouco para trás. Afastar o veículo. Aqui o jogo já não tem tanto assim para nos oferecer. A não ser alguns divertimentos. Eu vou fazer uns pequenos vídeos curtinhos. Em relação a ASTRO NEAR. A não ser que. A ASTRO NEAR evolua e cresça. Como está a crescer. Está para que as novas mortes estão a pensar em mudar. Eu sei que eu acompanho o vlog do jogo. Podem ir a Steam e procurem o jogo. E vou encontrar um vlog que eles têm. Com os desenvolvedores. Sobre o que estão a pensar em fazer no jogo. No fundo é um vlog de toda a equipa. E a outra das mudanças. Que me deixou até contente. Se bem que é um bocado exagerado. Mas é este eco que existe. Quando estamos dentro das cavernas. Todo o som. Leva com este eco. Neste som de caverna. Vou tentar. Ok. Vamos então continuar a explorar. O que é que haverá aqui por baixo. Já continua a ter aquele glitch quando salva. Continua a salvar em todas as vezes que entramos no veículo. Coisa que eles disseram que iam retirar. Mas vou retirar esse pequeno save. Dos veículos. Cada vez que entramos. É um bocado admitir que não conseguiam resolver o problema. O problema deste save. Se lagam um pouco o jogo. Se tivessem resolvido. Eles não iam retirar o save. Faz sentido. Nós temos um save. Recente. Principalmente nesta. Parte do jogo. É que está em desenvolvimento. E o jogo. De vez em quando. Crash. E é importante. Não perdemos a meada. Do que estamos a jogar. Estou a afastar um pouco do carro. Procurando aqui. Algumas pesquisas. Fazendo voar. Como viram. Algumas plantas. A gravidade ainda não é. A não ser que seja. Aqui por baixo. Ou seja. Característica do planeta. Estão a ver ali um mineral. Acho que vamos ali procurar esse mineral. Estão estranhas. Estranhas mesmo. Música que tinha no fundo. Dos No Copyright Sounds. Procurem no Youtube. O canal deles. Que eles. Acordaço em músicas. Fantásticas. Entendido este doutor. Muito usadas por Youtubers. Por Streamers. E eu vou confessar. Que já estou um bocado perdido. Acho que era para este lado. Já está ali o carro. E vejam bem. Que nós temos aqui. Uma pesquisa. Que não reparei. Vou encher o depósito. De oxigénio. Muito bem. Vamos então. Para aquele lado. Encontrar mais minerais. Explorar este planeta. Por dentro. E colocar o carro. Vamos tentar. Ah. Outra mudança. Eu queria mostrar isto. É precisamente. Para mostrar esta mudança. Que temos. Neste momento. Os sorgernos. Estão muito estáveis. Como puderam ver. Desde em quando. Offsa. A Broca. Outras vezes não. E. Estão a mudar isso. Mas. Há uma coisa. Que mudaram. Como funciona a Broca. Também desistiram um pouco. Eles queriam. Certamente. Que a Broca. Funcionasse. Daquela forma. Como tinha. Inicialmente. Mas. Decidiram mudar. Para. Como a arma. Funciona. Isto é. Ter um. Nó. A estrelinha. Funciona. Igual. Como. A nossa. Arma. Nós. Tivemos aqui. Um. 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 De outro material. Se eu conseguir mostrar isso. Por acaso. Não estou conseguindo agarrar aqui. Mais nada. ver se consigo aqui outro material ele interrompe a coleta deste material para começar o outro mas não perdendo nenhum dos dois coisa que não acontecia nós perdíamos material tínhamos aquele bug que quando começava um material novo ele perdia o material não consigo chegar lá tentar hidratar aqui o nosso veículo quase caí em cima de nós agora sim acho que vamos chegar mais longe agora está e ele está mesmo a coletar para todo o carro para já ainda não testei se dá para coletar para o carro e carros que estão atachados mas também ainda falta muito para preencher vamos procurar mais minério e já agora acho que temos aqui um orgânico pode estar aqui a produzir energia enquanto nos movimentamos aqui debaixo sem a luz solar para nos ajustar as grutas são apertadas e aparecimos a gruta para o seguinte então esse é o nosso objetivo nós queremos explorar ou pera ai uma voltinha aqui e não parece que haja nada e é muito apertado vamos continuar aqui para esta no outro sentido outro caminho outro caminho essas bandas tem pesquisas aqui agarradas desta forma nova agora é que reparei colocar aqui para já vamos tentar subir aqui conseguirmos por causa destas plantas temos menos espaço de manobra para guiar um rover aqui está outra pesquisa estamos cheios de pesquisas veja que estamos mesmo cheios então não vai dar para levar muito mais é só esta bug dá para morrer com este bug ai de sair com aquela peça ali atrás ali à frente vou tentar agarrar aqui um orgânico e não parece que estou a agarrar orgânico e não parece que estou a agarrar orgânico mas é isso o Astronir vai ter muito um pouco para nos trazer assim de novo para já nesta versão houve essas alterações que já falei outras coisinhas que vão surgir que eu já vi no vlog principalmente eles pegarem o boneco pegar objetos nas suas próprias mãos e não com a arma não sei se isso vai melhorar um pouco o gameplay ou o contrário vamos ter que aguardar e agora vi aqui um mineral que me está a fazer salta na minha na minha base atual é precisamente o composto não é muito não é tanto como no nosso planeta vamos tentar vamos tentar então viram? trocou? e se eu voltar para o outro material ele volta daquele estado onde estava antes se conseguimos fazer pelo menos um de composto agora temos aqui alguns bichinhos está a encher quando encher ele vai transferir aquele stack de composto para o nosso carrinho neste momento estou aqui deste lado aliás ele já agarrou aqui um nem reparei e estou a ver resina fantástico afinal havia resina estou a agarrar energia estou a matar plantas estou a ver ali outras coisas não cheio aquela planta ali aquela também acho que não vamos tentar quase 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 fazer mais um pouco mais um pouco vamos se calhar manualmente buscar lá vamos ver isso temos aqui duas pesquisas e não temos espaço para loais tudo três pesquisas não tinha reparado é uma repetida vou fazer uma coisa esta também é repetida ela também é esta não só para irmos mais bonitos deixar esta aqui é isso aí vamos continuar nossa viagem estou a arriscar imenso estou a arriscar imenso mas propositadamente quero pôr o o guindaste aqui deste lado mais um pequeno lag devido ao save eu quero acabar aqui com o resto do do que eu puder agarrar de composto o composto é muito importante na construção da nossa base e eu queria fazer mais armazenamentos na base para me organizar melhor e agora vamos manualmente aqui a pé a penance ver se conseguimos descer plantar aquelas plantas ou 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 mais pesquisas mais uma pesquisa estamos ricos de pesquisas mas praticamente temos tudo pesquisado pouca coisa faltará e então também não temos mais nada assim de novo para mostrar a não ser os planetas que ainda não visitamos este é um deles praticamente já tudo pesquisado não nos traz assim grandes mudanças não deixa ser igual a qualquer outro planeta depois de vermos o que tem diferente torna-se um pouco chato não carregar a bateria um pouco de bateria tem aqui um bocado de energia e é um jogo que no início pode trazer algumas dificuldades confesso que sim mas depois torna-se um jogo fácil algo fácil de jogar algo fácil não de jogar de sobreviver e não deixa ser um jogo de sobrevivência aqui está mais uma mais energia mais energia tentar abrir aqui espaço para agarrar esta esta lá cá fora pelo menos e esta também e o anúncio é que virá sim acho que agora sim finalmente posso dizer que como se vai abrir espaço é isto o que é aquilo ali pendurado afinal temos coisas novas neste episódio provavelmente teremos mais episódios de Astro Deer ok o que é aquilo é um bichinho daqueles de que que nos vai matar que nos puxa para o teto que nos vai conseguir será ou não 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 agora estou mesmo enrascado não eu não posso sair daqui estou cheio de fumo inimigo fumo não sai e agora vamos morrer peço desculpa mas vamos morrer vejam bem que o carrinho tem aqui uma barra de energia da parte da ligação nós vamos morrer certamente não não é isto ah conseguimos ok 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 então vamos aqui tentar matar conseguimos matar também esta esta aqui temos algumas as coisas ah vejam bem que consome energia a a a broca coisa que antes não fazia vamos ver de onde é que vem isto aqui vamos ver de onde é que vem isto aqui vai vejo um som que medo mais cobra algo que eu preciso mesmo vamos tentar sobreviver retar o carro vamos quando aumenta destruir aqui oh mais uma pesquisa quando aumenta aqui destruir esta e esta ainda está ali aquele a sorrir para nós ora aí está ora sim temos aqui mais uma pesquisa com todas as pesquisas conhecidas com todas as pesquisas conhecidas com todas as pesquisas conhecidas mas vamos levar uma de cada tipo diferente de formato diferente e e pronto eu não queria fazer isto e evitar o buraco mas e torna-se impossível vou sentar aqui tretar o nosso carro guincho tentar e já que estamos aqui no guincho vamos continuar aqui a coletar várias coisas como também energia a energia ele recolhe como nós recolhemos também na pistola ok vamos andar um pouco para frente estou preso estou preso ah ok ainda tem aqui algum material vamos continuar a encher o nosso carro está 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 muito longo o episódio vamos ir para a nossa base e já voltamos ok vamos descarregar isto já temos muito material vamos tentar chegar a nossa base e descarregar ok bem pessoas aqui estamos nós outra vez que o nosso planeta ainda estava ali dividido agora em três partes mais a lua árida ali de fundo estamos na nossa base com este nosso painel solar gigante e este ponto alto da pesquisa atrapalhar um pouco vamos então dar um fim ao nosso episódio um episódio curto apenas para dar um anúncio de que esta série vai ter um fim a partir de momento que nós vamos explorar todos os outros planetas rapidinho e fiquei curioso em relação àquele bichinho que nós vimos pendurado vou já pesquisar o que é e se tiverem unidades vou fazer próximo episódio em base a isto ok não percam as outras outras séries do canal estou a preparar ainda estou a preparar o regresso do Kerbal para o canal não percam Astrodear vai sempre aparecendo de vez em quando mesmo quando acabar a série semanal portanto não fiquem tristes quem gosta de AstroNear eu vou ficando por aqui é uma das últimas pesquisas e ali um nascer de sol fantástico ali com uma lua uma espécie de lua não não é lua é um planeta vamos fazer aquele efeito de lua muito maravilhoso pessoal fiquem bem continuem a jogar jogos fantásticos explorem o universo não percam o próximo episódio porque nós também não bem pessoal mais um vídeo no canal espero que tenham gostado não se esqueçam do like ajuda muito a motivar vou ler os comentários todos críticas e opiniões acompanhe o time novo e os outros conteúdos do canal se gostarem inscrevam-se e não se esqueçam do sininho para receber atualizações até a próxima e é brejos e aí e aí e aí e aí